Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Eu sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu De como eu voltar pra você De como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê De como eu voltar pra você De como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu De como eu voltar pra você De como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê De como eu voltar pra você De como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sim, bora meu parceiro Raílson Viana, tamo junto Bora Lulinha Frases Bora Henrique Lelevi Meu parceiro Luan Carlos, meu parceiro Ian Caldas Meu parceiro Lebert Félix, tamo junto Vai! Gravando o EZCV Essa aqui é pra focar no seu paredão Bora João Henrique, o paredinho dos parceiros assim ó Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala E no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Vem! 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 Bora babar o digital O parceiro Diego Pachão Mix, tamo junto Nós é o Eduardo Bora meu parceiro Cleide Van Novinha faz a moto em ponto Tô aqui de Olinto Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico bom? Novinha faz a moto em ponto Tô aqui de Olinto Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Janice senta, tu carne só não pode se apaixonar Ou senta no pacete só não pode se apaixonar A Janice senta, tu carne só não pode se apaixonar Ou senta no pacete só não pode se apaixonar A Janice senta, senta, ela senta Devagar, a Janice senta, senta A Janice senta assim para a Janice senta Santa, ela santa, devagar, cada um é santa Santa, cada um é santa, santa Olha o Sentiment Gravando tudo, Wesley e CDs Olha o meu parceiro Júnior Lázaro, JR Fotografias Comigo assim, ó Vai achando que é verdade É fácil conviver quando Esquecer um grande amor Vai achando de boa Tocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber E vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais um quarto, paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais um quarto, paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar E vai beber E vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais um quarto, paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais um quarto, paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Eu tava aqui pensando Imaginando O teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo O teu olhar Querendo tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Bora, Gilson Rodrigues Vamos agora, técnica em ar-condicionado Vou ter que respeitar a ação de soluções em Wi-Fi e consultoria, viu? Tem que respeitar Bora, meu parceiro, Matheus Soares Bora, Dr. Lucas Soares Bora, Pedro Gabriel Seu boteco tá chegando, viu? Ela tem 19 É mó bebê Vê se pode Que se envolveu Observei Ano passado Eu taquei Paldinho de água E preservei Paldinho de água E preservei Paldinho de água E acabou a água Tomar banho de leite Leite quente Tomar banho de leite Leite quente Tomar banho de leite Vai gravando o S&C desde lá Ela tem 19 É mó bebê Vê se pode Que se envolveu Preservei Ano passado Eu taquei Paldinho de água E preservei Paldinho de água E preservei Paldinho de água E acabou a água Tomar banho de leite Acabou a água Tomar banho de leite Leite quente Tomar banho de leite Leite quente Oi, acabou a água Tomar banho de leite Acabou a água Tomar banho de leite Leite quente Tomar banho de leite Leite quente Tomar banho de leite Uh! Bora Hit CD, Zé Aralipina, Pernambuco Gravisão, tamo junto Bora que nível download, bora canal play, porrozeiro Eita porra O que foi isso? Vai Essa aqui eu vou oferecer para a Jair Souza O sentimento, escuta aí, viu? E me desculpe se eu te acordei Sonhei em você partindo E sem se despedir fundo Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo eu fui me tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora E tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã Amanhã pode ser outra história E me desculpe se eu te acordei Eu sonhei em você Eu sonhei em você partindo E sem se despedir fundo Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo eu fui me tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora E tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Olha que tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Olha que tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo, fazer amor gostoso tem que ser Adorar, amanhã vai ser outra história Adorar, amanhã vai ser o Marquinhos, Grito e Story, tamo junto meu véi Já rolo tudo, Wesley, CD, bora canal, gravizão, bora play, forrozeiro Adorar, amanhã vai ser o Hit, CD, Zianari, Pina, Pernambuco, bora galmizão MD Downloads, bora play, forrozeiro Estrela, menino Adorar, Gilson Rodrigues, tamo junto meu véi É repertório novo nas cabeças viu Isso é Henrique Cantor, amiguinho do Piseiro viu Escuta essa música é massa viu, escuta aí Pra quem era só esqueminha Do lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Mas deixa a noite de terra pra dormir comigo, comigo E se enferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, passo a língua, eu passo a roupa Eu passo a mão, passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pra quem era só esqueminha Que lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de terra pra dormir comigo, comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, passo a língua, eu passo a boca Passa a mão, passa a linda, eu passo a boca E vou passar a vida toda Eita porra, será que eu tô vendo a visagem? Impressionante, é o controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Pelo que eu vi hoje, da tua sentada, da tua sentada Impressionante, é o controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Pelo que eu vi hoje, da tua sentada, da tua sentada Bebê da linda, beba da gata, beba da barra Cari, 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 cari Cari, 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 cari Cari, cari, cari Impressionante, é o controle que ela tem da raba na luga Vai ser gostosa assim lá em casa Quero privilégio da tua sentada Impressionante, é o controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero privilégio da tua sentada, da tua sentada Pelo que eu vi hoje, da tua sentada, da tua sentada Bora Angela Sousa Ô mamãezinha Ei, escuta o barulho meu escravo aí, vai Vai gravizão